Ó pessoal, o cafezinho da manhã que eu falei que é uma delícia, olha esse pãozinho que delícia, olha essa geléinha, manteiguinha, suco, cafezinho, olha isso, o que é mais do que? Pãozinho de queijo, pãozinho de queijo não, é omelete, gente, feito na hora, olha o suquinho com gelinho, ó, não é o melhor lugar para um cafezinho gostoso e de graça através do cartão que você tem, o Priory de Pez ou o Lounge aqui, e o luxo, né? Então, ó, já vou aproveitar, ó, e vou mandar ver no meu pãozinho, beleza, tenho certeza que vocês, ó, um luxo, pois é, aqui com o Leandro Vieira é assim, flutura as nuvens, ó que beleza, e segue reto. Pessoal, então, essa aqui é a sala da Vesco, Lounge, para quem quer me conhecer aqui, é 24 horas, terminal 3, o seu cartão pode trazer acompanhante, tá? E esse espaço, que é um espaço gostoso também, achei bem leve, né, parece que você está no meio da, numa praça, né, com plantas e tal, só que é tudo, você tem que mentir, né? Parece verdade, mas é mentira, mas é bonito demais, para tirar foto e tal, é, sentar, descansar um pouquinho nessas cadeiras confortáveis do Lounge Bradesco. Quem é cliente de Bradesco, os cartões Visa Eterno, Elo Diners, Elo Nantique e América Express de Platinum Car, é convidado aqui, a sala da Vesco Bradesco Lounge. E aqui, sobre o Bradesco Lounge, eu tenho um América Express de Platinum e esse cartão, não são acumulativo, então, só pode levar uma pessoa acompanhante, tá? Um acompanhante por cartão. No entanto, eu tenho dois cartões, não pode ser, é, eu passar dois cartões e levar dois acompanhantes, é um acompanhante por cartão, tá? Então, essas são as exigências, exigências aqui da sala Bradesco Lounge, tá? Só para você se localizar mais uma vez, deu raio-x, segui toda a vida reto. A primeira sala que você vai encontrar é o Bradesco Lounge, em seguida o Blériot, que está aqui, ó. O Blériot, você aceita a Lounge Key, Priority Pass, é ilimitado, dependendo do seu cartão, no meu caso, é ilimitado. E, em seguida, você vai ver aqui a Nomad, que é a sala que só abre às 15 horas, e toda a vida reta. Aqui, você vai encontrar a sala W Lounge, tá? Então, no andar térreo, você vai encontrar a sala do Bradesco Lounge, o Blériot, tá? Depois, você vai ver a Nomad, e, em seguida, vai conhecer a W Lounge, que nós vamos ir lá, logo, logo, em seguida, aqui, após a Viziot, tá bom? Como eu falei para vocês, vindo desse, saindo do raio-x, você passa por aqui, vai ter a sala do Bradesco Lounge, aqui, tá? E, logo, aqui, em seguida, que vai aceitar o Priority Pass e o Lounge Key, tá? Cada cartão que tem acesso ao Lounge Key, o Priority Pass, te dá direito a R$ 130,00, de graça, que você vai poder usar às 3 e meia da manhã, eu vou colocar o café. No caso, aqui, é 3 e meia da manhã. Então, você vai vir em reto, do raio-x, o Lounge Bradesco, o Blériot e a sala da Nomad, ó. Sala da Nomad. Então, o Blériot, você vai ver no vídeo, que eu passei o cartão, eu passei o Priority Pass. Quando eu passei o Priority Pass, ele me deu esse voucher aqui, ó. Esse voucher, um West. Então, eu tenho R$ 130,00 para gastar, eu usei o Priority. Você poderia ter usado o Lounge Key também. O que eles pediram para mim? Somente a passagem aérea, tá? E pediu o cartão, ela passou e me deu esse valor. Aí, eu vou mostrar o café da manhã para vocês. Aqui, ó, é... Você tem o café da manhã, que é esse horário que eu estou aqui, ó, que delícia. Eu pedi um Paulista, que delícia, ó. Hum, ó. Meu, eu pedi isso aqui, ó. Sempre que eu venho aqui, eu peço esse aqui, ó. Paulista, eu adoro. Então, ó. É R$ 130,00. Eu gastei 5,00 que sobra a diferença. A diferença, eu pego, sabe o quê? Kit Kat, ó. Você vem aqui, pega a diferença de Kit Kat, é... Chicletes, né? Tem tudo que você quiser levar aqui, né? Eles passam nessa maquininha aqui, ó. Então, vocês viram aqui, ó. O Lounge Key, Priority Pass. Agora, cartões americanos, America Express americano, não está aceitando mais, né, ó. Também, ó. America Express Member, não está aceitando de graça. O Lounge Club, o Priority Pass americano, e o cartão Americano não está aceitando. Americano, tá? O do Brasil, normal, ó. Ó que beleza. O cardápio está toda a manhã. É uma delícia, aí. Sucos natural, na hora, lanchinho. Tem de tudo. Então, como eu falei pra vocês, pra mim é o melhor lugar pra comer, é... Beber na faixa aqui, tá? E o lugar é aberto. Então, é gostoso, é amplo. E o bom que você pode ficar vendo também, que espaço maravilhoso tem no aeroporto. Ó que beleza. Então, aqui do lado da... do que você está comendo, tomando café da manhã e tal. Você vê toda essa paisagem bonita. E aqui, ó, o Lounge Bradesco. Então, não tem como errar. Tem como errar. É só você ver reto. Vai ver o Bradesco Lounge. Vai ver o Blériot. Vai ver a Nômade já. Vira à esquerda aí que você vai encontrar, ó. Um Blériot Lounge. E você tendo o cartão Lounge aqui, Priority Pass, você vai realmente usufruir tudo de graça. Imagina, R$ 130,00 de café da manhã. Não tem lógica isso, né? Vai sobrar bastante tutu. Dá pra você gastar. Ó, pessoal, o cafézinho da manhã que eu falei que é uma delícia. Olha que pãozinho de delícia. Olha essa geléinha, manteiguinha, suco, cafezinho. Olha isso. O que é mais do quê? Ó, pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, não. É, omelete. Gente, feito na hora. Olha o suquinho com gelinho, ó. Não é o melhor lugar pra um cafezinho gostoso e de graça, através do cartão, que você tem em Rio, Priority Pass ou Lounge aqui. Um luxo, né? Então, ó, já vou aproveitar, ó. E vou mandar ver no meu pãozinho. Olha só. Eu tenho certeza que vocês, ó. Um luxo. Pessoal, aquele pessoal ali é o pessoal que tá pagando nesse 3,65, tá? Ele é um restaurante onde você paga pra comer. Então, todo o pessoal sentado lá tá pagando. Então, você vê, quem não tem conhecimento acaba fazendo isso, tá? Sabe quanto deu a minha continha aqui? Dois cafés aqui. Nossa, dois cafés, dois pão de queijo que eu mostrei pra vocês. 90 reais. Tá? E nós tínhamos direito de gastar 135 cada um. Então, eu peguei Kit Kat, o que sobrou do dinheiro eu peguei Kit Kat e Chiclete, tá? Só Chiclete só pra completar o valor que eu tinha de direito, tá? Mas tô falando isso pra vocês pra vocês saberem o tanto de gente que não sabe usar ainda os seus benefícios que os cartões têm, né? Viajam e não tem aquele conhecimento de ganhar benefícios usando o cartão de crédito, tá bom? Então, só pra ficar registrado pra vocês aí. Pessoal, aqui, ó. Eu tô indo na sala W Lounge. Você vai seguir sentido portão 321 ao 332, tá? Depois nós vamos virar à direita, tá? Vocês não descem, tá? Vai ver a escada rolante e não desce. Vai ver o General Prime, Steakhouse e Burger continue reto, tá? Vai ver uma lojinha do The Free segue reto também, tá? Vai passar aqui o Boticário vai passar o The Free Casa Pão de Queijo, tá? Segue toda a vida reto, tá bom? E se você quiser aproveitar a esteira que nem eu vem comigo aqui, ó. Porque você é o Leandro Vieira você anda como se estivesse flutuando nas nuvens, ó. Ó que maravilha. Ó, que delícia. Pois é, aqui com o Leandro Vieira é assim. Flutua nas nuvens. Ó que beleza. E segue reto. Tá, ó. E eu estou aí na sala VIP W Lounge com vocês pela primeira vez, tá? Então é bem lá no final, tá vendo, ó. Segue toda a vida reto. se você fala ai, eu estou perdida. Não, não está perdida não, minha querida. Você só seguir lá o portão 325 332 segue toda a vida reto até chegar a... Você vai virar a direita. Vai vir lá W Lounge, tá? Então, ó. Daqui você já enxerga. Tá vendo ali, ó. Dá pra você dar aqui, ó. Passou aqui, ó. Pizza Hut. Tem mais uma esteirinha gostosa. Eu adoro andar aqui na esteira. Ó, que maravilha. Parece que eu estou nas nuvens. E a W Lounge está ali, ó. Então, ó. Muito fácil. Rápido de chegar. Tá? Não tem erro. Chegou aqui. Seguiu o que eu estou falando pra vocês. Não tem erro, tá? Uma benção. Agora nós vamos entrar na sala W Lounge pra vocês conhecerem. Pessoal, aqui na sala W Lounge você acessa através dos cartões Priority Pass, Dragon Pass e Lounge Key. E cliente do C6 Bank tem acesso aos dois passos do Lounge no mezanino. Mas será descontado dos seus quatro acessos que você tem do cartão. Os acessos não serão ilimitados, tá? E quando você entra aqui na sala já marca aqui com o símbolo do C6 Bank. C6 pode acessar o mezanino mas será descontado dos acessos do Lounge Key. Ó, pessoal. Aqui no vivo, ó. Pra quem está viajando com KLM as parceiras, né? E olha que bonito, né? Banheiro chique. Deixa eu ligar a luz pra vocês verem. Ó. Olha que bonito, né? Realmente é uma sala muito bonita. Ó. Só pra vocês verem. Muito chique mesmo. E você tem essa visão bonita. Olha que coisa linda. Né? Olha que coisa maravilhosa. Ó. Aí aqui já fechou, né? Eles vão repor. Mas olha que espaço bonito pra quem quer conforto, né? Maior praticidade, privacidade, né? Olha que espaço bonito. É o mezanino da W Lounge. E ali é o bar. Olha que bonito. E aqui tem o símbolo do C6 Bank. Quem tem o carbon acessa com o cartão black do C6 Bank. Né? Olha que maravilha. Eu adorei, ó. Olha que chique. Né? Ó. Muito top. Muito bonito mesmo. Então é 24 horas. Então... E o mais gostoso aqui de tudo é que é confortável. E é um espaço realmente exclusivo. Só quem entra aqui é quem é cliente carbon. Clientes viajando com a executiva e first das parceiras aqui com a... W Lounge, tá? Os parceiros aqui da W Lounge hoje que tem acesso ao mezanino, mas não é exclusividade deles, tá? São parceiros da W Lounge. O C6, a KLM e a AirFriends, tá? Lembrando aqui, o C6 Bank desconta dos acessos do Lounge Key, tá? São quatro acessos que cada cartão tem de C6. Se você passar um acesso vai descontar dos seus quatro acessos, sobra três, tá? Então... É um acesso normal ao Lounge Key. Não tem exclusividade com o C6 Bank pra ilimitado acesso à sala VIP, tá certo? Cafézinho tirado pra não fazer feio, né? Porque eu não vou comer nada aqui na sala da W Lounge. Eu só vim mesmo pra conhecer a sala com vocês, tá? E lá no mezanino, como eu falei pra vocês, só entra quem é cliente, KLM, AirFriends e C6 Bank Carbon. Então, lá no mezanino, só os clientes parceiros que podem entrar. Lembrando que o C6 Bank é descontado dos quatro acessos. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto